Eu gravei um vídeo ganhando a Blaze com 3% de chance, 3% E agora sobrou mil dólares, velho Aqui, a Blaze tá aqui, a minha conta tá dando algum erro Depois eu tento resolver o problema pra retirar ela É só mandar um suporte aqui Eu acho que é porque eu retirei skin muito cara, é seguida Aí eles dão um bloqueiozinho Aí você manda uma mensagem pro suporte Em 5 segundos eles liberam Só pra falar, só pra confirmar que é você tranquilamente Lembrando, se você quiser entrar no csgo.net Depois que você entrar, clica no botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Além desses 40% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de outubro São 5 facas Doppler No valor de 8.700 reais E pra você participar é só usar o cupom SAULO E preencher o formulário Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO Maior é a sua chance de ganhar E vamos ver o que a gente consegue fazer, velho Vamos abrir uma caixa de faca Pra já começar bem Pra já começar bem Bora Nossa, do lado da Butterfly Doppler, irmão Pô, eu quero a Butterfly Doppler Caralho, Butterfly Gama Doppler Butterfly Doppler, 7% É, não veio não Mano, vamos tentar ganhar essa Butterfly Gama Doppler Caralho, tem uma Alp Gangneer aqui com 13 mil dólares Mano, dá pra eu fazer 10 vezes com 3% Sério, vamos tentar, tá ligado? Mais uma Ah, mais uma Abala o total Puta que pariu Mano 50 dólares Virou uma Butterfly Marble Fade De 1500 dólares Velho, se eu tivesse feito com 0 ponto alguma coisa Por 100 já teria dado bom Olha isso aqui Velho Velho, esse site tá quebrado, irmão Tá dando faca pra todo mundo Olha isso aqui Meu amigo Velho, 3 e meia da manhã Eu finalizando a live Me vem um presentão desse Velho, cupom Saulo no CS GoNet É um moído de sono Até, mano, a adrenalina foi pra cabeça Até depois dessa Caralho Butterfly Gama Doppler Mano, eu vou até meter uma unha aqui pra Nossa, é louco Pra ganhar essa Gangneer, velho Tem que ser 490 dólares Qual a chance? Bora, vamos continuar aqui Que dá pra abrir mais caixinha Mano, eu vou abrir uma de New Nice Naquele estilo Naquele estilão Ah, veio a estileta Ó, canal do Saulo Ó o meu drop aqui 50 dólares Butterfly Gama Doppler 2% Irmão Cê-ta-ma-lu-po Vou abrir uma de luva, velho Vou abrir uma de luva Fé Não quero mais nada Eu quero só butterfly mesmo Já era Já era, só butterfly Pode vir aí a luva mais badaraz possível Ah, mano 150 Peraí, 49 Eu vou abrir 4 dessa caixa nova E vou fazer um contrato muito louco aqui, velho 27 dólares Ah, eu era pra ter que colocar Tá, 32 300 dólares no contrato Ah Meu Deus Velho Tamo com 3 mil dólares Velho, veio o número 989 Que isso, irmão? Velho, esse site tá um absurdo Não tem como, esse site tá um cupom Saulo, guys S-A-U-L-L-O Eu fiz simplesmente 3 mil dólares 3 mil dólares em 7 minutos 3 mil dólares em 7 minutos 17 mil reais 17 mil reais E, mano, hoje eu tô sortudo pra caralho Porque olha esse tiro que eu acertei no CS também, velho Olha esse tiro que eu acertei no CS Olha isso aqui Esse tiro aqui foi lindo demais O MTK ia matar o cara Eu caguei e atirei a kill do MTK Foi uma vitória em dobro pra mim essa kill Velho, o que que aconteceu aqui agora? 3 mil dólares em 7 minutos Uma Butterfly Gama Doppler Uma Esqueleton Massacre E uma Blaze Velho, eu tô de cara Eu não tô acreditando que isso aqui deu certo, velho Eu não tô acreditando que isso aqui deu certo Ó, não vou falar nada Bom saldo, csgol.net 40% de bônus Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma